e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai 256 e vai passar o tempo bastante né realmente a nova versão skydô e bigmon e Chino versus a cor em é seguir e é Zaku que Chino é Zaku eu não sei mas aqui vou botar esse aqui porque não é um pizza a arma versus Sig flinston eu tenho um giro Versus rui cara vou tá isso aqui e nem precisa ver eu não sabia de onde essa Porra é outra conta aquela bosta lá o Jack versus Hercules e sempre verso Casta é com todo respeito né dez times de catana nem Sasky versus Danzô Eu acho que foi ele mesmo, foi satisfatório demais, foi Tiro vs Kyoko, eu não sabia que era esse, né? Altão nessa porra, eu parei pro Ben Saki saindo no meu microfone, eu acho. Zenji, Devil Forme vs Devil Controls e Nami vs Ult. Nami vs Ult. Soroku vs Bakugou, Naruto vs Sasuke vs Momoshiki. O outro nem existe, né? KKK. O que que morreu depois disso ai, né? Pensa net. Mob vs God Covinhas, Luffy vs Arlang. Isso aqui é polêmica, hein? Taro, Taro. Asking vs Veiyanjoonuki e Buda vs Aroku. E... Qualquer coisa que vier em nosso queridão ali tem que votar contra, né? É a verdade essa. Serei obrigado a votar isso aqui Gosta Dori Todo vs Mahito Alphonse vs Julie e Pride Que ó né velho Aaaaaaaay Tá vou ter que ver aqui Tô mal Desculpa Caralho velho Eu vou ter que botar nisso aqui. Jovinhas vs Brocolis e Hinata vs Neji. Aqui. É muito foda, tá ligado? Ryuga, uma das famílias mais antigas. É foda, né cara? O que eu posso fazer? Zoro vs Pika, Neji vs Kidomaru. Kenjas vs Chozu Yuuki, que eu não vi. Só vi na cena Geek. Luffy vs Magala. Gojo vs Jogo. Sakurichi vs Sasori. Luffy vs Barba Negra. Luffy vs Katakuri. Deiko vs Shigaraki. Saitama vs Boros. Luffy vs Aokiji. Supernova vs Aokiji. Supernova vs The Ghost Bullet. Supernova. Não vi nenhuma dessas duas lutas, então... Quanto faz. Tem GandEvil aqui. Eu vou botar no GandEvil. Tohan vs Cell. Kon vs Pitou. Tem o que fazer, né? Pintou o campeão? Deiko vs Bakugou. Yuta vs... essa porra aí. Sepul- Tsukuna vs Rajin. Kaká, 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 Kê. Filô se concisa. Pular versus Zoldip. Eu sei que a Markman é uma vilã, isso é óbvio, e eu sei que o Denji enfrentava ela em algum momento, porque eu lembro da música da Markman, a primeira música que eu escutei do Marking, que ela fazia uma merda gigantesca, mas pra frente morreu a galera, tá ligado? Então nada de novo, não é verdade? Um abraço para os fãs de Bish Que nem luta foi, pô, vai tomar no cu O cara só botou o maluco para se cagar na calça com o hack dele e os caras colocaram como luta Ai ai Vamos ver cada uma Carador vs Shouzour, Sanji vs Absalom, fácil Denji vs Bellamy, Rayleigh vs Kizaru Esse é o que eu vou fazer! Um pouco só Denji vs Rezi Aquele vs Sasuke O Naruto vai ganhar, esse monte de luta, véi Tô até vendo, acho que ou vai dar Dragon Ball ou vai dar Naruto, acho que na... no final Carador vs Hakari, Shikamaru e Temari Neterobaruen, Neterobaruen Neterobaruen Carador vs Higuruma, Luffy vs Zoro vs Hawkins Ah, isso aqui deve ser melhor Vou ficar vendo audiência Enderobaru vs Nomu High-End, Naruto, Sasuke, Minato, Tobirama vs Obito Perfeito do tempo lendo Frank vs Sasaki, Suku com Clefa Sukuna vs Mahoraga, Spaule vs Burgess Neterobaru vs Higuruma Sinema né Itachi vs Sasuke vs Kaguto Gai vs Kizami Assassin vs Lancer Homunosuke vs... Pode tomar no... Klau vs Virgo Frank vs Seu Ropin Levi vs Kenny, Luffy vs Boemo Seu Levi tá do lado, eu tô votando contra Bem simples Takari vs Hajime Naruto vs Kasuzo Takuzu Vou votar nesse aqui Kajujutsu Toi bosta da porra Tanjiro vs Dark Ralph vs Zoro Bela luta Luffy vs Bug Kirito vs Gleem Eyes Essa daqui é mais pegada, chat Acho que vou ter que votar no queridão Kirito Kirito Itador vs Yuta Hahahaha Isso aqui parece ser bem legal Olhando assim, só pela sua opinião Esse painel parado aqui, Itador fugindo do Yuta Hahahaha E esse vs Smoke Eu vou votar aqui no... Ah... No nosso... No fogo vs Fumaça aqui, mas Isso aqui parece ser bem interessante Não, eu não cometi um crime não O Shinji Realmente é melhor Ali ainda Era Sal no auge de Sal E essa luta do Luck com o Bug É meio meme né E as lutas do Bug é tudo meme Igual ele, sabe Não que seja ruim Mas É só isso que é o bagulho Berserker vs Berserk Saitão vs Orochi Esse é o auge de Sal Depois daí só piora Não tô errado Essa aí é a melhor luta que tem Sal Tu vai subir, tu luta vs Ours Eu sou o que é o que é aqui Ficou muito aqui Madara vs 5 Kage e Luf vs Crack Luf vs Zop Luf vs Killer Aí é fácil Já se inscreva no canal O que porra é essa vei Uma coisa aleatória Nanami Nanami Itadori vs Mahito E Nami vs Mr. Miss Dolphinger Cara É muito fácil Luf vs Flamingo Luf vs Flamingo Nem foi uma luta Nem foi uma luta direita também né Antris vs Darkness Devil Takashi vs Obito Nem sei que luta é essa aqui Mas eu vou ter conta Taitan vs Genos Doflamingo vs Crocodile Duas luta incríveis né Por assim dizer Gilgamesh vs Berserk Mustang vs Inveja Você sabe pra quem está apontando É dublada Naruto Sasuke Sakura vs Essa porra aí não Nossa Isso daqui foi o maior Bagulho Tipo É De diferença Que eu já vi na história De um Fufu Sabe Em relação a qualidade De uma coisa pra outra Acho que Essas coisas são as coisas Mais extremas Que eu já vi na minha vida Talvez Em relação a qualidade De um lado Temos essa desgraça Feita pelo próprio demônio E do outro lado Temos aqui Né Algo digno de Deus É Goku vs Vegeta Tipo Inacreditável Essa coisa que cabe aqui Realmente Impressionante Eu nunca vi isso Na minha vida Já apareceu realmente Duas coisas Tipo Duas coisas não Várias vezes Já apareceu coisas Em que a discrepância Era imensa Entre uma coisa e outra Mas desse Néipo aqui Desse Néipo aqui Eu nunca vi isso Faz Zouji vs Jiougui Hanami E Douma vs Foda-se Jinbi vs Big Mom Robin vs Black Maria Zouro vs Apu Skr vs King Bradley KU Goji vs Toji, round 2, Naruto Neji Última vez, juro que vou vencer Tô certo Goku vs Bills vs Buxa Karneki vs Jason Inurarashi A de Nekomamushi vs o Buxa do Jack Esse aqui Zenitsu vs Daki Já vou ter nele All Might vs Alphorone Beleza né Gon vs Hissoka Torf vs Snake Quais Aqui também é pedrado hein Nem lembrava que o Jack tava em One Ele falava piada que nem Big Mom Olha o homem Puto, puto, puto Puta que pariu velho Vai tomar no aqui Caralho, é muito foda Bala Draco, não tem como E aí Pô, aí Tô vendo em como né Trássaros Tô vendo em como é Detatals Zong vsài Pressão Luz po Ta o Trássaros Tá tranquilo Uzui vs Giyotaro E Lauikid vs Big Man Ah, Suma, Kurenai, Kakashi vs Itachi Kizami E Vegeta vs Goku Black Oh, oh não Rengoku vs Akasa E Yato vs Shaman Jirai vs Pain, Hashira vs Muzan Kizaru vs Marco Adão vs Zeus Nossa, que bela bosta também Só luta menos, meu vovô Tem muita luta merda mesmo Ah, Kizaru vs Kimimaru, Zoro vs Yuma Kizaru vs Garnado vs Pain Rapaz, aqui é complicado Rapaz, aqui é uma pegada É difícil Eu acho que aqui é Naruto vs Pain, tá Porque a luta do Sasuke e do Garadão terminou Aqui é Naruto vs Pain Meu Deus, né É o ápice do Naruto Versus Fox, meu Deus do céu Modo borboleta Modo borboleta E inter Danielle vs King Theo vs etwas Do Sasuke vs Hakkou Shigo vs Yuta Vai tomar no cu Yuta fractal Vai tomar no cu Yuta Vai tomar no cu Yuta Sesc startups, vamos lá N Просто giant Deku vs Overflinston e Sukuna vs Gojo A luta dos Buxia Mahito vs Nanami Toji vs Toji Round 1 Nelope, Sasuke vs Madara Rayleigh vs Barba Negra E Toffee vs esse troço aí Não sei porque eu não vi Luf vs Crocodile Luf vs Zenel Aí tranquilo Sem dificuldade Deku vs Todoroki Luf vs Fugitora Tá, aqui é isso aqui Kuro vs Jogo E Tanjiro Takaka Luf vs Deidara Luf vs Ghetto Naruto vs Kabuto Kiju vs Doflamingo Sai da frente, Naruto Sai da frente, Naruto Sai da frente, Naruto Luf vs Topo Shinro vs Biggamesh Luf vs Adan Smasher Goku vs Frieza Tentou o campeão Sasuke vs Raikage Antti Rancor D 축 Luf vs D Gryia vs. Gryia né? Gryia vs. Rajon Gryia vs. King & Queen Vou ter que votar em isso aqui Não que essa luta seja ruim Mas... Toda vez que Shumatsu aparecesse Eu teria o trabalho de tirar fora Takaxa, Zab, 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 Android 19 Também é complicado de votar né? Né? São... Duos negócios foda Mas eu vou nascer aqui Mas concreto Qual o Vs. Dufo, Amiga e Fugitora? Sang, Vs. Jabra Pura, Zs Né? Vs. Sasuke? Qual é? Qual delas? A do Vale do Fim 2? Chippo o dedo, Chippo E Thorfin vs. Askeladd Porra... E aqui também é difícil E aqui também é difícil Natus vs. Zero Nem como né? Foi mal O cara desse só conhece 5 animes É porque você não precisa ir muito longe também né? O Adriel Se você fosse muito longe você ia colocar 750 mil rodada Tá ligado? Só com 5 animes você rendeu 256 Tá ligado? Bizarro E aí E aí E aí E aí E aí Eu falei que no final provavelmente vai ser Naruto ou... Ou Dragon Ball E aí E aí Boa noite Shinji Moe vs. Koyama E Shikamaru vs. Hidan Madara vs. Gai E o Madara te declaro mais forte Vai ficar salvo lá e vai ué Mas Shikamaru vs. Mahito Luffy vs. Kaido Raul Jin Lootekiller Abby E Luffy e Hobbit E aí Dentou o campeão Jinbi vs UU Uzu Aliás né? Luffy vs Uchi O que será o KIDO? O KIDO! O KIDO! O KIDO! Aqui é muito fácil também Só que levou uma pá pra batalha Ditador Inobara E os irmãos do Ditador Versus Naruto Mas é infinita Luffy versus Mihawk Luffy versus Shiki Votei contra o Shiki mesmo Valeu, falou Kashi versus Kakuzu e Hidan Tentou o Gabião Aí é foda Acabou Finalmente essa porra Vamos atirar fora Essa luta overrated Versus Satos, Prove, Kaido e Big Moon Espera Itadori e Itador versus Mahito E essa última Naruto versus Gaera Luffy versus Mihawk Hidan versus Orochi Scar versus King Brother Briga de barba contra Natsu, Gajaeu e Laxus Dá pra dizer que isso aqui é uma luta Realmente Que não é tão longa Acabou Acabou E aí E aí E aí E aí E aí Vs Castles, Vs King Vs Botafé, quem que vai ganhar isso aqui? Até o momento eu não tenho um favorito não Vai vencer no feeling na hora mesmo Quando for aparecer um contra o outro assim Tal Muito hábil, tal como esperei Como eu falei, as minhas expectativas estão entre Naruto e Dragon Ball Provavelmente um do, né? Get a pistol Get a pistol Atrás da sinergia, agora vai se kill em Mara Porque essas duas são boas Porque essas duas são boas, caralho São parentes e agora vão ter que lutar É porque talvez essa seja mais nostálgica Imenso Pô, aí é sacanagem colocar essa luta do Luffy contra o Rob Luffy vs o Goku e o Freezer e contra o Jiren Aí é sacanagem também, né? Tanta luta bucha que podia cair contra um ou outro Caiu essa aqui Vou se fuder, caralho Triste Triste, triste, One Piece não vai avançar muito Tá acabando as vozes de One Piece Não vai ser só o Luffy vs o Sop Episódios vocês querem que eu traga aqui Isso vai ser tranquilo Negi, Saitami e Boros Vou tirar fora o que eu paro de tomar spoiler Estana vs Midora Aqui, ó Se essa luta não ganhar a melhor de todas, eu vou ficar maluco Fica maluco Fica maluco, vai ser redan E lido no seu auge Lido no seu auge Na luta contra Sasuke, na luta contra Pain Naruto e Sasuke vs Haku Luffy contra Aokiji Chikamaru vs Temari Naruto e Uchi Ainda tem mais alguma luta na luta de One Piece nessa porra? Essa é a altura do campeonato Pegue leve comigo, por favor L Sage Vs Shizaklau Luffy contra Aokiji Tadoui vs Chozo Katakuri Tadoui vsinnen Tadoui vs Chikamaru Tadoui vs Chikamaru vs Chikamaru Os outros são igualzinhos, inclusive, né? De certo ponto de vista. Acaba com um golpe só. Auclid vs. Gara. Gata vs. Pichamon. Link em parte. Madara vs. 5k e Kizadoras Supernovas. E o meteoro é, Madara. Gara vs. Deidara, Luffy vs. Madara vs. Alian Shinobi, Whitebeard vs. Akainu. Gara vs. Diogo, Torce vs. Torquio. Apesar de comer, eu não erro nessa porra. Lúcio demais hoje. Eita, Doritodo vs. Hanami e Luffy vs. Pacifista. Gara vs. Marcos vs. Céu. Gara vs. Kimimaro. Gara vs. Pain. Gara vs. Gyotaro. Minhoca vs. Zoro. Acabando, não tá acabando. Finalmente, 1pis ganhou uma de Naruto, porra! Gara vs. Black Maria. Eita, avançou 2 jump em seguida, porra! Prazer pro Griffith, pro Gertz. Gara vs. Gai vs. Gai vs. Kuma vs. Gai vs. Gai vs. Gai vs. Kuma. Subaco. Gum.... Gok vs. Gok su. Gcra, vai ser a final. A menos que não caia, vai ser essa final na minha cabeça agora. Acabei de definir a final. É as duas lutando do Dragon Ball. É Goku vs Vegita vs. Gokga vs. Gok si. Vs. Gok su. Essa é a final. Perfeita. O Hufu pode estragar e fazer ela se enfrentar antes Mas essa é a final definitiva na minha cabeça E agora? As crianças de Idara Caralho, velho Finalmente acabou Tô raldada Fikuno vs Jogo Váu vs Virgo Luke vs Kaido Rald1 Piso vai até avançar nessas cagadas Faz muito tempo Fikuno vs Vugo Da merda aqui é complicado É É Complicado Eu vou ter que Vindy Vs Banker Não tem o que fazer Fikuno no coração Suguno vs Mahoraga Lufas do Crocodile Tá considerando toda a luta do Lufas com o Godai Desde a primeira derrota do Lufy até o final Porra Muita coisa se for Pelo menos É Essa porra aí É Mais que eu goste muito da luta do Sasuke contra o Giller B Porque o Sasuke é humilhado nessa luta Gosto mais do Flamingo Do Lufy Pega na porrada franca É É Aos poucos One Piece Lá da música né Aos poucos One Piece vai prevalecendo ainda Mais um pouco Espero que seja o último Finalmente alguém derrubar essa porra Essa luta do Endervor Madara Vs Gai e Naruto Vs NoiG São duas luta muito boa também Mas eu vou botar Naruto Vs NoiG Porque é mais clássico Aqui ó Tem que passar 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 Mas eu goste bastante dessa luta também Do Sasuke vs Donzo Vamos ver Primeiro Deixe A última Respear de Boku no Heri Pôr sacanagem É botar essa luta do Asume Da Coreana aí com E o Kakashi com Itachi e o Kisame né Hiiii Ah, eu vou voltar O barolinho do cena é muito foda Isso aqui, velho O que que eu fiz Tem que fazer Naahit vai ser Nanami, Sasuke vai ser Tashi Tashi, Tashi, é muito foda Caralho, vai tomar no cu O outro estragou ele Porra Cara Essa daqui Também é com dor no coração Que eu tenho que botar ele uma ou outra Porque são duas outras maravilhosas Mas eu tenho que botar na melhor outra on-piece Pelo menos vai Uma vez Contar um oponente um forte Não é só a animação que faz você ter uma boa luta Digo e repito O Zoro foi o que teve a luta mais fraca em Onan E aqui a gente vai de Akainu Indo quase de arrasta aqui A gente faz o pote e a arma nele Realmente é que vai derrubar o espírito O ram verso o céu Temare temare Naruto, seu imbecil Naruto, seu imbecil O outro rodou de novo Conta a luta boa dele O outro rodou de novo Uffy vs Usopp Caiu pro Goku Conta a Clef Exatamente isso Iliotaru, Goku e Frieza O outro rodou de novo Tirar e adicionar de gaso Cara, vai se deitar Pô, velho O ultimário é muito pica Vai tomar no cu Que ódio que eu tenho no Kishimoto Vai se fuder Tirou o personagem pra merda O filho da puta sem os braços Tendo que enfrentar dois Sanyin lendários E ele tava lá, fudendo os dois. Que pariu, véi. Aqui também. O jogo, os jogadores da Katakuri. Fechou um todo. Eu nem te engano. Kitadoi Itodo Vs. Mahito. Naruto Vs. Gara. Naruto Vs. Neiji. Sasuke Vs. Itachi. Nenutero Vs. Meiruen. Kamaru Vs. Temaizu. Morali Vs. Foroni. Itachi Vs. Sasuke Vs. Kabuto. Não é que esse outro caiu, né? Nui vs Queen, Nui vs Kaido no Gear 5 Nui vs Gaara, Nui vs Pain Aqui é disputa Pauleira, moleque Mas... O Radaria Franca é superior a Poderzinho Você não aguenta no poder... Você não aguenta no soco Não vem meter Poderzinho não, porra! Se garante Garoto e Sasuke vs Haku Iraya vs Pain Nui vs Nomu Nada vs Sasuke Sukuno vs Mahoraga Kakashi vs Zabuzo Acabando, Rokuri vs Sasuke Goku contra Jiren Tem que decidir TANANANANANANANANANANAN Vê agora porque o senhor Orochimaru É o homem Taski vs Itachi Luffy Gear 5 vs Kaido Um abraço aí pro Luffy Kaido Kakashi vs Zabuza Naruto vs Gaara Tô falando que o final é esse Naruto e Dragon Ball Ei, caralho Desde o começo falando isso Almat vs Nomo Orochimaru Tsukuna vs Jogo Luffy do Flamingo Aí um abraço pra essa luta aí do lado Almat vs Alphoroni Rockle vs Gaara Que não me interessa Eita vs Meiru Ender vs Pain Olha essa luta aqui E cair né Orochimaru vs Jirai E Tsunade Goku vs Frieza Aí de novo Sacanagem Puta que pariu Goku e Frieza vs Jiren Versus Goku e Frieza Olha que ironia né Goku e Frieza Contra o Jiren Versus Goku e Frieza Os dois extremo Eu sou a cara do Vegeta Mas tem que sair daqui Não tem o que fazer Tsukuna vs Jogo Kakashi vs Zabuza Sasuke vs Itachi Goku vs Vegeta Neto Netero vs Merueng Rockle Que não me interessa Espere que... Vamos ter Vamos ter Porra Vamos ter Afinal Afinal vai acontecer Caralho Afinal lendária Vai rolar Chat A final lendária Rolou Porra Goku vs Vegeta Contra Goku vs Frieza Porra Ah cara Mano Duas lutas lendárias Aqui moleque Lendária Moleque Tá que pariu Afinal O verdadeiro Eu era campeão Sempre foi o óbvio né O verdadeiro Campeão Sempre foi ela A luta mais lendária De Dragon Ball Aqui começou A rivalidade A maior de todas Elas Está aqui Muito foda Muito legal Esse Ufufu Cara Ele converjou muito bem Dessa vez É raro isso acontecer Só fiquei frustrado Em poucos momentos Agora vou ficar frustrado Com esse bando De lunático Que não sabe Apreciar Verdadeiras lutas Voltando em Coisas ruins Essa aqui Até que é boa Mas não vale Estar no top Final Assim Não sei de maluco Sukuna Versus Goji Segundo Vai se fuder Caralho Isso aqui Isso aqui Está em segundo Prova muito Que a geração Atual Não acompanha a obra Não tem a linha Essa é verdade Não tem uma luta De Jujutsu Que tem que estar Tão no alto Assim Acho que só Do Sukuna Com o Mahoraga E olha lá Mais longe Chegou na minha Essa luta Do Luffy Do Gear 5S Caidou É uma boa Luta também Por N motivos Diferente Mas não tem Com pegar top 4 Não tem condição Um negócio desse Desculpa Que nem luta é Olha só Puta que pariu Tudo burro É tudo gente burra Que eu estou falando Goku E Gente que nunca Copou o Dragon Ball Sabe Nunca Copou o Dragon Ball Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho